Olá, pessoal! Eu sou a professora Maria Amélia, mas todos me chamam de Mamélia, então fiquem à vontade para vocês me chamarem assim também. Junto com o professor Valim, eu atuo na coordenação de TCC e Pesquisa, mais especificamente nos TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso. Embora seja um trabalho que vocês só vão começar a pensar a partir da sexta etapa, é importante, desde já, conhecerem as várias possibilidades de pesquisa para a elaboração desse trabalho. Durante o curso, vocês terão várias disciplinas com vários assuntos e atividades envolvendo temas relevantes para um trabalho de pesquisa. Farão trabalhos para essas disciplinas que poderão ajudá-los a encontrar um tema para o TCC. Assim como a iniciação científica, que o professor Valim deve ter apresentado em um outro vídeo, o TCC é um trabalho de pesquisa feito junto com um professor orientador, e esse professor vai ajudar a resolver um problema relevante da área de computação. Então, não é um trabalho qualquer, é um trabalho que vocês vão ter três semestres para elaborarem, então é importante que vocês escolham um tema que vocês gostem, que vocês tenham interesse, e é um tema onde vocês podem aproveitar essa oportunidade para aprofundar. O TCC, ele vai seguir um rigor de um trabalho científico, ele possui uma estrutura formal com uma escrita com detalhes importantes, que vocês vão aprender durante o curso como fazer isso. Então, por isso é importante vocês escolherem um tema que vocês gostem, afinal, fazendo um trabalho que a gente gosta, além de ser mais prazeroso, que o curso trará bons resultados. Um bom TCC, ele vai para o currículo de vocês, então ele pode enriquecer o currículo e abrir portas na busca de um novo emprego, e um emprego que seja adequado aos interesses pessoais de vocês. Além disso, ele também pode abrir porta, principalmente para a pós-graduação. Então, aproveitem ao máximo o conteúdo das disciplinas, coletando informações que possam ajudá-lo a fazer uma boa escolha nas atividades que envolvam pesquisa na universidade. Então, sejam muito bem-vindos ao Mackenzie, estou à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas a respeito do TCC. Então, espero que vocês sejam muito felizes aqui dentro, criem bons laços de amizade, além de um bom aprendizado.